A nova geração foi um erro, um erro ter lançado ela no ano passado, no final de 2020 Eles podiam ter esperado um pouco mais para lançar a nova geração Eu acho que foi um lançamento muito precipitado, vamos conversar um pouquinho sobre isso Vamos ter uma discussão saudável, que não estou julgando você que comprou Playstation 5 Nem você que comprou Xbox Series X Mas vamos aos fatos A nova geração veio sem impacto algum na questão de games Não trouxe nada de novo, não trouxe nada extraordinário, não trouxe nenhuma tecnologia realmente impressionante O que ela trouxe foi um remake, que foi o remake de Demon's Souls no Playstation 5 Já o Xbox Series X não trouxe absolutamente nada de novo do que a gente já viu anteriormente Ah, mas então você está dizendo que você não gosta de retrocompatibilidade? Não, não é isso, eu adoro retrocompatibilidade Mas agora quando a retrocompatibilidade ela deixa de se tornar algo opcional E passa a se tornar algo obrigatório, que é o que está acontecendo na nova geração Porque você compra o Playstation 5 e você é obrigado Depois se você curte Demon's Souls, Souls-like, esses jogos nesse gênero Você vai se divertir um tempo ali com o Demon's Souls, vai zerar, vai platinar E depois você vai voltar para os jogos do Playstation 4 E além disso eles vão cobrar 5 mil reais de você por isso Se o Playstation 5, tanto o Xbox Series X quanto o Playstation 5 tivessem lançado o console novo deles Com jogos, pelo menos uns 4 jogos Se o Playstation 5 tivesse lançado com o Rise of Zero Dawn, o God of War O God of War Ragnarok, o novo né Nossa cara, eu ia com certeza, ia querer comprar Ia falar, nossa aí sim, nova geração está chegando aí Se o Xbox tivesse chegado aí com o Alan Wake 2, ou Gears of War 6, sei lá Ou com jogos que realmente mostrassem o poder da nova geração Mas os jogos que estão lançando, eles claramente rodariam no Playstation 4 E não tem nada de extraordinário Tirando o fato do Demon's Souls ser um remake, nem um jogo novo é Eu acho um absurdo essa nova geração No sentido de que, cara, eles lançaram só por lançar Eles poderiam ter esperado mais um ano, um ano e meio para lançar Não tinha nenhuma necessidade de lançar agora Eu não vou mentir, eu adoraria adquirir um Playstation 5 Só que eu não vejo motivo para ter um Playstation 5 Primeiro, porque está em falta Segundo, que não tem nada de novo E terceiro, que o controle, ele está com uma vida útil horrorosa Você acha que você pagar 600 conto num controle de Playstation 5? Ou de Xbox, eu não vi reclamação, tá? Estou falando do Playstation 5 porque é o que mais teve Mas você acha que você pagar 600 conto 600 reais no controle de Playstation 5, cara Para ele durar 3 meses, 2 meses Você está de sacanagem, cara Não é possível um bagulho desse Ah, mas o controle, ele tem luz Ele brilha do escuro Ele faz café Ele tem uns gatilhos que você aperta Ele atira junto com o seu dedo Dá a impressão que você está segurando uma arma de verdade Meu irmão, eu não estou nem aí Se eu jogasse o God of War novo que lançou Com o controle do Super Nintendo Eu quero que o controle seja funcional Eu quero que eu aperte o botão do meu controle Aperte o X, aperte o bolinha Aperte o analógico para frente O meu boneco vai para frente É isso que eu quero na desgrama do meu controle Eu não quero que ele brilhe Aquele da piruleta Cara, o LED no controle é a coisa mais imbecil Que existe no controle, cara O LED do Playstation 4 é horroroso Gasta uma bateria lascada E não serve para nada O LED do Playstation 5, ah, mas é bonito Cara, e daí que bonito Você nem olha para o controle quando você está jogando Você nem olha Tira uma foto dele e coloca na tela do Playstation 5 Pronto, aí você vai conseguir ver o seu controle Mais tempo do que na sua mão Porque você está olhando no jogo Você nem sabe o que você está segurando Mas eu quero ver a nova geração, irmão Eu não quero comprar um H5500 Para jogar jogo de Play 3 Para jogar jogo de Play 4 Tudo bem, eu vou jogar Agora no momento, por exemplo Estou jogando GTA San Andreas Eu adoro GTA San Andreas Mas eu vou pagar 5000 reais para jogar GTA San Não faz nem sentido essa porra Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não estou reclamando do serviço Eu acho maravilhoso que exista essa opção Aliás, deveria ter existido no Play 3 No Play 4 também Com o Play 3 Ia ser maravilhoso Mas o problema é que só tem a retrocompatibilidade Não tem Não tem No jogo Que você fala Caralho Essa aí é a nova geração Você fala Olha esses gráficos maravilhosos Não Os jogos multiplataforma que estão lançando também Cara Estão meio bosta também Vamos combinar Graficamente falando Ah, mas você liga muito para gráficos Você não liga para o conteúdo Cara, eu amo conteúdo Eu não ligo para gráficos Mas eu estou sendo exigente aqui Por conta do preço Eu quero ver um negócio Que seja absurdo Eu quero ver um negócio Que eu me impressione Entendeu? Assim como foi o salto de geração Do Play 2 para o Play 3 Foi incrível A parada Você via no Play 2 para o Play 3 Nossa, God of War Agora tem Sei lá Que usou Nem lembro mais The Last of Us Tem vários jogos do Play 6 Mas eu não lembro mais de cabeça Eu só lembro do God of War Nossa, o God of War do Play 3 Foi insano A parada Teve Porra O gráfico A evolução gráfica do Play 3 Foi incrível Impressionante Você fala Nossa, mano Agora não passa Disso aqui não passa Assim como foi o salto do Play 3 Para o Play 4 Foi um salto incrível Quando o Play 4 chegou anunciando Infamous Second Son Killzone Que é uma bosta Aquele jogo Também não gosto muito de kill Infamous Mas tá bom Ele lançou o novo God of War The Last of Us 2 Nossa, cara Lançou um jogo Tipo, tudo bem Não foi no início da geração Esses dois últimos que eu falei Mas pelo menos eles apresentaram algo A Little Big Planet E bosta Mas beleza Mas lançaram alguma coisa Pelo menos Entendeu? E o salto de gráfico Foi tão impressionante Que a qualidade de jogos Não tava importando muito Na época Eu acho a qualidade Do infamous Um lixo Mas beleza Agora o Ryzen Zero Dawn Quando lançou o Play 4 Foi incrível Eu não me lembro direito Se ele foi de novo De início de geração Acredito que tenha sido Mas foi maravilhoso Eu amei esse jogo O jogo que você joga Você fala Nossa Aí sim, cara Isso aqui eu nunca veria No Play 3 Agora o salto Do Play 4 Para o Play 5 Cara, não teve salto nenhum Ah, mas o Demon's Souls É incrível É, o remake é maravilhoso Mas eu acredito Que ele rodaria No Playstation 4 Prof Tipo Ah, ia O meu Playstation 4 E aparece a turbina E a saia voando Sim, mas ia rodar Assim como o ápice Do Playstation 4 Foi o The Last of Us 2 Que foi maravilhoso Os gráficos Todas as texturas Todos os detalhes O Playstation 4 Ele não aguenta quase O Playstation 4 Mas ele roda Não trava Não tem Queda de FPS No bagulho Ele roda Portanto é rodar Agora o Play 5 Cara, eu estou triste Com o Play 5 Estou triste Estou chateado Porque Cara Nossa, mano Poderiam ter esperado Muito tempo ainda Para lançar Se eles anunciaram Os jogos Do novo Growth World E o Residential Daqui a um ano Acho, se eu não me engano Que vai lançar isso ainda Então até lá A galera que comprou O Playstation 5 E o Xbox Series X Fica com o console Ou ele fica jogando Os jogos do Play 4 Ou ele fica Esperando O console pegando poeira Até lançar o jogo Que ele aqui lança Eu acho que a maioria Do pessoal Comprou por comprar Bom galera É isso que eu acho Se você não concorda Beleza Se você quer me xingar Xinga também Olha Essa é a minha opinião É isso que eu acho Da nova geração Tá Porque É uma afronta gigante O preço dos jogos Com o consumidor 350 conto O jogo tem que ter Valer muita pena Veio Para eu pagar 300 Quase 400 conto Num jogo Porra, mano Você está de palhaçada Comigo Saudade Eu estou sentindo Falda da época Que o jogo Era 200 reais Olha que absurdo Essa porra Cara, Brasil É um negócio Que eu não consigo Compreender Como que um jogo É cobrado Quase 400 conto Ah, mas é nova geração Irmão As ver As versões De upgrade Estão a esse preço As versões Por exemplo Você vai comprar um jogo No Play 5 Ele está a esse preço O jogo que já tinha No Play 4 E dane-se você Não está nem aí Para você Ah, você quer jogar Aqui no Play 5 Com gráficos maravilhosos Você paga esse preço Aqui, ó 500 conto Eu espero muito Que isso passe Que seja só Uma fase de preço Porque Cara Eu gosto muito De videogame Entendeu Todos os meus jogos Que eu comprei Eu sempre Juntei meu dinheirinho Para comprar Um negócio bonitinho Ali, tranquilinho Juntava 15 conto Por dia 10 conto Por dia Ali Que eu trabalhava E comprava Meu joguinho No lançamento Um dos jogos Que eu comprei No lançamento Foi God of War 200 conto E foi o Dark Souls 3 Eu comprei No lançamento Paguei o preço Não me arrependi Do preço Porque foram jogos Incríveis Mas 350 é muito Tá ligado É o dobro Quase Quase o dobro Não é o dobro Mas é quase o dobro Então pessoal Fica aí assim Meu desabafo Com a nova geração Estou bem triste Com a nova geração Para falar a verdade Para vocês Estou bem chateado Com as coisas Que eu estou vendo Cara A Sony não dá Suporte para a galera Eu vejo Eu teve um amigo meu Quebrou o controle Do Playstation 5 Ele Se contatou com a Sony A Sony ficou De mandar o código Não mandou o código Também não mandou o controle Ele comprou o outro Ou seja Ele comprou o Playstation 5 Comprou um jogo De 350 E pagou mais 600 em outro controle Olha que custo Benefício Bão né Você tem um salário Aí você ganha 1200 por mês Você tem que juntar 5 meses Você tem que ficar Sem comer Você passa fome 5 meses Aí no quinto mês Você compra um Playstation 5 Aí você passa fome Mais um mês Para você receber outro salário Aí você compra Uma batata ali Para você comer E pronto Aí quebra o controle Pronto Vai metade do salário Do cara Para comprar o controle Mas é uma beleza Né cara Ah mas Tem gente que ganha 10 mil Tem gente que ganha 10 mil Mas cara 90% dos brasileiros Não ganham essa porra É absurdo Tá ligado Se você fala Que não é absurdo Ou você é rico Ou seu pai Te dá as coisas Porque não tem lógica Você falar que isso Tá certo Mas beleza pessoal É isso aí Que eu queria fazer Eu adorei fazer Esse vídeo aqui Desabafando um pouco Falando um pouco Das coisas que eu penso Porque Eu tenho esse negócio Né Eu quero falar as coisas Não tem amigo Pra falar nada Eu tô falando aqui No canal né As coisas que eu falaria Pros meus amigos Mas é isso Muito obrigado Pra quem acompanha Compartilha o vídeo Se você gostar Se você não gostar Compartilha também Só pra falar Nossa como eu não gostei Desse vídeo Beleza É isso aí Muito obrigado Até a próxima Tchau Um abraço A todos vocês Tchau Tchau